Qual a periodicidade de calibração de uma bomba de amostragem para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanha esse vídeo aqui que eu vou te explicar tintim por tintim o que você pode estar rasgando dinheiro aí à toa. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional e criador do método H-O-Fácil Agentes Químicos um treinamento que vai te ajudar a ficar 100% preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos com segurança e confiança e consequentemente se destacar nesse mercado de higiene ocupacional. E no vídeo de hoje, do quadro Analytics Responde eu vou falar sobre calibração de bomba de amostragem. bicho do céu, esse tema pega, mas pega, direto e reto, as pessoas vão no meu Instagram e me mandam uma pergunta lá, se você não me segue no Instagram, eu vou falar nisso, é arroba Leandro Magalhães, na derrline oficial. Leandro, tem uma bomba aqui, a empresa está pedindo que eu calibrar ela aqui e tal, eu preciso certificar de calibração de uma bomba e tal. Se você já se deparou com essa pergunta, esse vídeo aqui é para você. É para você e também para você que está pensando em adquirir, comprar um equipamento desse. Mas antes de eu te responder, eu quero só te pedir uma coisa. Por quê? O que eu vou te contar ao longo desse vídeo aqui, eu vou te fazer economizar uma bolada de dinheiro. Mas para isso, eu preciso que você dê um like, um joinha aqui. Poxa, eu vou te dar uma dica massa dessa que vai te fazer economizar grana. E você não pode dar um joinha aqui para mim, apertar esse coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aí para mim. Vamos lá, calibração. A primeira coisa que a gente tem que definir, o que é calibrar? Um procedimento de calibração, você tem que mandar o seu equipamento para um laboratório ou para algum centro que possua um padrão que vai achar o erro de medição do seu equipamento. Então, calibrar de uma forma bem simplória, bem simplista, é o quê? Encontrar o erro de medição de um equipamento. Se eu estou encontrando o erro de medição de um equipamento, então a primeira coisa que eu tenho que parar para pensar é, eu preciso de um equipamento que faça alguma medição, que me dê uma resposta, que faça uma medida. E aí eu te devolvo uma pergunta e lá vai aqui aquela perguntinha chave para você responder. Uma bomba mede o quê? Deixa aqui na área de comentários. Me responde aqui embaixo. Uma bomba, na verdade, não mede nada. Uma bomba não mede nada. Meu Deus do céu, Leandro, você acabou com a minha vida agora. Não, não acabei não. Me fala o que uma bomba mede. Algumas pessoas podem ter respondido aqui. Ah, ela mede o agentes químicos, ele mede a conservação do agentes químicos. Não, não mede. Por quê? Você tem que pegar esse coletor, por exemplo, se for um cassete tipo esse daqui, e mandar para um laboratório. Lá no laboratório que é feita a medição. Ah, ela mede vazão. Não mede vazão, não. Você precisa de um dispositivo para fazer o ajuste ou a ferição da vazão desse equipamento. Não mede. Então, uma bomba é somente um equipamento em que ela suciona o ar para passar no meio de um coletor. Uma bomba não é nada mais, nada menos do que isso. Um dispositivo que suciona o ar. Então, ela não mede nada. Então, bombas... Eu vou te falar, né? Agora você vai cair da cadeira. Não são calibráveis. A vazão de uma bomba não é calibrável. Então, às vezes, se você, por exemplo, mandou sua bomba para um laboratório, e esse laboratório falou para você assim, ah, vou calibrar sua bomba e vou te dar um certificado de calibração de uma bomba, rasga esse certificado. Porque não vale nada. Principalmente se tiver falado assim, ó, vazão 2 litros por minuto, vazão 1 litro por minuto, vai lá. Acabou. Isso não existe. Isso é balela. Porque bomba não mede nada. Vou te contar um detalhe. Olha que eu entendo um pouquinho de calibração, porque dentro do laboratório a gente tem que calibrar vários equipamentos. Ou seja, encontrar o erro de medição de vários desses equipamentos. Quando você faz qualquer ajuste no equipamento, você tem que recalibrá-lo. E eu vou te contar. Você faz ajustes em uma bomba de amostragem pessoal constantemente. Toda vez que você altera a vazão de amostragem dela, você fez um ajuste. Então, em tese, você tinha que mandar calibrar todas as vezes. Meu Deus, Leandro, então o que é que se faz nesses laboratórios e o que a gente tem que buscar? A primeira coisa que você tem que entender é que a bomba é só um dispositivo de sucção de ar. Se você for mandar para um laboratório, existem vários laboratórios sérios nesse mercado que eles não fazem, não é um ensaio de calibração, mas sim um ensaio de performance. Ou seja, eles verificam se esse equipamento está performando bem. Por exemplo, veem se as baterias aguentam manter a vazão constante durante um longo período de tempo. Fazem testes para saber se essa bomba tem algum vazamento de ar que não deve ter. olham se essa bomba pode ter algum sistema comprometido, como sistema de controle de vazão, sistema de alarme, de falha, etc. E eles veem qual é a estabilidade da vazão ao longo do tempo. É isso que se faz, inclusive com testes para saber qual é a perda de carga, como está funcionando o sistema de compensação de vazão dessa bomba. Tudo isso é que é feito, mas isso não é calibração, isso é performance, é desempenho, ensaio de desempenho de equipamento. Em momento algum está sendo feito uma medida ou encontrando um erro de medição dessa bomba. Parece mentira e parece loucura o que eu estou te falando, né? E aí, como é que faz? Agora, na hora que chegam aquelas empresas e falam assim, Leandro, eu preciso de um certificado de calibração dessa bomba. Aí, lascou, porque você tem que falar a primeira coisa para essa empresa é que não existe certificado de calibração de bomba. O que você pode ter é um certificado, ou nada mais nada menos que um relatório de ensaio. O que essas empresas sérias fazem é te dar um relatório de ensaio, um relatório de desempenho desse equipamento. E isso você pode fornecer. E qual que é a periodicidade? Eu tenho que fazer isso todo ano, seis, seis meses, dois, dois anos? Não existe resposta certa para isso. Vai depender do uso, vai depender do ambiente que você está. Tudo isso vai influenciar. Então, nada mais nada menos que você tem que manter um controle. Você tem que manter um controle interno seu para saber como está o desempenho da sua bomba. Você, de tempos em tempos, testar para saber como está a estabilidade da vazão dessa bomba, a duração dessa bateria dessa bomba. Tudo isso é você fazer internamente na sua empresa, com os seus equipamentos, para saber se às vezes precisa mandar. Ah, Leandro, mas tem empresas que exigem que seja anual. Se você está prestando serviço para esse tipo de empresa e há uma exigência contra o alvo, aí não tem o que fazer. Você tem que seguir as regras. Mas isso tem que estar no seu custo. A empresa quer que eu calibre os meus dosímetros todo ano? Quer que eu mande todas as minhas bombas todo ano para fazer ensaio de performance? Perfeito. Estando no seu custo, se você é uma consultoria, ok. Não tem problema algum, mas você tem que se atentar. Será que não pode ser preciso fazer uma manutenção preventiva, um ensaio de performance de seis em seis meses? Vai depender do uso. Por exemplo, se você trabalha em uma acearia, por exemplo. Não sei se você já trabalhou em um ambiente de acearia. Muito provavelmente que em seis meses ou menos você vai precisar mandar a sua bomba para fazer algum tipo de manutenção. Porque a gente pode ter vários anéis de vedação que podem se romper, ter vazamento nesses equipamentos e tudo mais. Então, faça um controle. E lembre-se, quanto mais agressivo for esse ambiente, mais detalhamento e mais cuidado você tem que ter na hora de manter seus equipamentos. E isso tudo que eu estou te falando aqui faz parte, por exemplo, dos conceitos que eu ensino dentro do método H-O Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento para te ajudar a ficar 100% preparado e seguro para atuar no reconhecimento e avaliação de riscos químicos de forma prática para você se destacar nesse mercado. Lá eu tenho aulas falando sobre isso com mais detalhes. E se você quer ter mais segurança e confiança e quer aprender mais sobre esses agentes químicos no mundo da higiene ocupacional, eu tenho um convite para te fazer. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube, né? Em que eu vou te apresentar conceitos, aulas sobre esse mundo dos agentes químicos para te ajudar a chegar nesse ponto de estar 100% preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos com segurança e confiança para se destacar no mercado. Se você quer participar dessas aulas, aqui embaixo tem um link para você clicar e se cadastrar. E eu espero te ver numa próxima aula, numa próxima terça-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, clica no coraçãozinho e se inscreva nesse canal do YouTube aqui, ativando o sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.